Oi, migues! Está começando mais um vídeo aqui no canal das Gatas Garotas. Você sabe o que é moda modesta? Então vem comigo que você vai descobrir hoje. Moda modesta, Camila, o que é isso? É uma forma de economizar comprando roupa? É uma forma da gente se vestir melhor com poucas peças? Não, migues! Moda modesta é uma tendência que está surgindo aí no final de 2019, início de 2020, e que a gente vai falar sobre ela hoje, aqui neste nosso canal. O que vem a ser essa tendência? Nada mais é do que uma forma de se vestir que prioriza silhuetas amplas, que prioriza silhuetas comportadas, nada justo, nada colado, nada periguete, nada com decote, nada sensual. E aí vou explicar como surgiu essa história de moda modesta. Na verdade, por conta das pessoas que tinham uma forma de se vestir, de uma questão religiosa, tanto muçulmana quanto evangélica, e tinham uma preocupação de não vestir roupas muito sexy, muito colada, muito justa, muito decotada, começou a surgir aí algumas tendências também derivadas dessa proposta. Uma jaqueta mais folgada, uma calça ampla, uma blusa de gola alta, mesmo sem mangas, uma opção assim um pouco mais comprida aqui na parte de cima. E com isso, algumas blogueiras, algumas famosas e outras pessoas do mundo fashionista resolveram abraçar essa tendência e criou essa história de moda modesta. Então, você já sabe o que é e já sabe como surgiu. Agora você precisa saber, se quiser, é claro, como usar a tal da moda modesta. Migs, quando a gente está falando de peças oversized, a gente está falando de uma coisa um pouco mais sem uma silhueta tão definida. E aqui vale sempre aquela regrinha do equilíbrio. Se você está com tudo muito folgado, você tem que ter um pouco de cuidado para não ficar uma coisa amorfa, uma coisa sem forma. Então, é sempre legal apostar em cintos que vão marcar essa cintura, ou um equilíbrio de peças. De repente, a jaqueta é muito folgada, dentro pode colocar uma blusa um pouco mais justinha, a calça é muito larga, a parte de cima tem que ter um pouco mais de... ou um pouco mais justa, ou um pouco com alguma bossa, alguma coisa, para não ficar aquela coisa jogada demais. Porque, preste atenção, a gente está falando aqui de silhuetas oversized, de silhuetas amplas. A gente não está falando de sem graça. A gente não está falando daquele look, meca é trefe, botei qualquer roupa aqui, joguei um moletom, vou fazer uma faxina na casa. Não é isso. Estamos falando de uma tendência que prioriza silhuetas mais confortáveis e mais comportadas. E veja bem, eu, quando eu fui dar uma estudada sobre esse tema para fazer esse vídeo de hoje, eu descobri que eu sou adepta da moda modesta há muito tempo, sempre gostei de coisa folgada. Acho que traz um conforto, principalmente porque a gente não tem que ficar naquele remi-remi, naquele stick puxa, né? Porque você está com a saia curta, você tem que ficar mais ligada quando você senta. Você está com o decote, você não vai ficar toda hora abaixando, né? Você tem que ficar mais comportada. Você está, de repente, com o top cropped, vai sentar, às vezes tem que colher a barriga. Então, acho que a roupa mais oversize traz esse conforto na hora de você ali ficar de boa. Claro, né, migas? Ninguém é obrigado a nada. Você já sabe. Aqui somos obrigadas apenas a pagar os boletos. Então, quer sentar e não quer puxar a barriga? Fica à vontade. Quer descer com o seu decote e não quer ficar ligada? Fica à vontade. Eu me sinto mais confortável porque eu não tenho que ficar nesse remi-remi. Quer ver outra coisa de remi-remi? Tomara que caia. Menino, nunca viu uma peça tão remi-remi na vida. Ah, porque... Aí você fica conversando com a pessoa. Fui, falou, foi. Menina. Ou então você espera a pessoa virar, dar aquela ajeitada aqui no bucho. Então, essa moda modesta, ela traz uma coisa um pouco mais ligada ao conforto. Porém, ela tem uma estética fashionista. Aqui, podemos elencar, inclusive, algumas peças que estão em alta. No momento, que tem tudo a ver com essa tendência. A jaqueta oversized, a calça mom, que agora... Descambou para a calça grandpa, que já falamos aqui no canal, que é aquela calça bem larga. Que não é justa em momento nenhum. Ela só prende aqui. Ela é toda reta, toda largona. Também, estamos vendo muito o uso do moletom em situações um pouco mais sofisticadas. Não é aquele moletom esculhambado, com aquele capuz esculhambado. Não. É um moletom que traz uma bossa, que tem um paetê, que tem um bordado. Então, são peças que trazem esse conforto, que tem essa silhueta ampla. Mas que tem um pouco de toque fashionista na área. Outra peça super importante dessa tendência é o vestido longo, bem amplo também. Que dá para você acenturar, como eu falei. Colocar um cinto, colocar uma jaqueta de couro para trazer um pouquinho de toque diferente para esse visual. Porque imagine aí, né, Migs? Você está com esse vestido todo folgado, todo jambrão, todo solto também. Me ajude a te ajudar. Bota uma jaqueta de couro. Coloca uma outra peça. De repente, uma bolsa um pouco mais para dar uma levantada no negócio. Para dar uma sustância no look. E também, outra peça fundamental dessa tendência que a gente viu ganhando força nos últimos anos. E que agora, eu sei, você já ama tanto quanto eu. É a calça pantacourt. Que é uma calça folgada. Que é uma calça que tem uma silhueta que corta a gente no meio. E a gente ama. Está chamando de meu amor já. Porque é uma peça que não só traz conforto, como traz praticidade. Você não precisa pensar na barra da calça. Não precisa mandar fazer essa barra. Não precisa pensar no sapato, porque ela combina com tênis, com rasteirinha, com salto alto. É uma coisa um pouco mais prática e mais confortável. E a moda está caminhando para esse sentido do conforto. Perceba que estamos falando de tênis há quantas temporadas. Estamos falando de rasteirinha e de flats e de outras propostas de mule sem salto. Estamos falando de muita peça confortável aí para esse ano de 2020. Migos, eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Quero saber, você vai usar moda modesta? Você já é adepta desde sempre da moda modesta? Minha dica maior para você apostar na tendência é sempre trazer um toque diferente, um toque de feminilidade e de bosta para esse visual, que pode ser um acessório ou pode ser uma peça um pouco mais justa ou um pouco mais elaborada. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like maroto para eu saber que você curtiu e se inscreve no canal. Até a próxima. Fui.